Fala nação rubro-neigra, mas uma derrota né, e sempre o dedo do treinador né, ele botou o Eltonem para agora no final do jogo, vai brincadeira para o meu lado ó, todo jogo o Leocondé inventa, não é porque perdeu não, jogou bem, agora porque ele botou o Eltonem agora, botou o cara no intervalo, mas tem cronista aí que enche a bola dele né, diz que ele é um bom treinador, vai ver quem ele vai botar contra o Guarani, dentro do barradão domingo contra o Guarani, esquecer esse jogo né, que se uma ganhou, mas não vai para lugar nenhum, que nem o Volta redonda da vez que o meu gol vitória não subiu, brincadeira para o meu lado ó rapaz, Léo Gamalho perdeu um gol daquele, Matheus Gontalves também perdeu um gol, e é isso aí véi, agora enfiar a cabeça e pensar no jogo do Guarani véi, treinar forte e pensar no jogo do Guarani, seu Giovanni Augusto como sempre, não produziu nada, estava em contusão, Giovanni Augusto não agrediu ninguém, não agrediu nada, o Eltonem em poucos segundos, minuto que entrou aí e jogou, produziu mais que o Giovanni Augusto, pô. É isso aí galera, somos líder ainda, e amanhã ainda tem Esporte Ponte Preta, tô nem preocupado com esse jogo, quero nem saber o que vai acontecer nesse jogo, vamos ver aí que seu Léo Condé vai fazer aí para o jogo do Guarani né, que a gente já tomou um a zero aqui do Criciúma, duas porradas do Criciúma, um no Barradão e um agora, quero ver o que ele vai fazer né, quero ver o que ele vai fazer no próximo jogo, galera é isso aí véi, se inscreve no canal e deixa o like, e fui, Criciúma 1, vitória 0.